A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, concordaram nesta quinta-feira em terem novas conversas sobre o Brexit. No momento, o cenário de um divórcio com um acordo se encontra em ponto morto. O presidente Juncker e eu concordamos que as conversas vão achar um caminho de chegar a esse ponto, encontrar uma forma de superar e cumprir as preocupações que o parlamento tem para conseguir a maioria. Estou certa de que vou avançar o Brexit a tempo. É isso que vou fazer para o povo britânico. Vou negociar duro nos próximos dias para fazer isso. May e Juncker também decidiram voltar a se reunir no final de fevereiro. A primeira-ministra foi a Bruxelas com a intenção de convencer seus sócios da necessidade de modificar o acordo do Brexit e evitar, assim, o temido cenário de um divórcio sem acordo. Faltam menos de dois meses para a retirada do Reino Unido, prevista para 29 de março.